Eu já não sei Você sabe, tenho meus filhos e minha esposa também Quando eu vejo você na minha frente Meu coração do peito quer saudar A consciência me acusa e me diz Que eu não posso o meu lar abandonar Eu só queria que o mundo revelasse Como será o meu ser no amanhã Se lá em casa o meu amor é tão grande Porém lá fora você é o meu tchan Eu só queria que o mundo revelasse Como será o meu ser no amanhã Se lá em casa o meu amor é tão grande Porém lá fora você é o meu tchan Quando eu chego lá em casa eu encontro A minha esposa, amiga e companheira Então eu saio em busca de você Menina linda, flor de laranjeira Que bom seria se eu pudesse nesta hora Todo meu eu em dois seres se transformar O eu um deixaria lá em casa E o eu dois pra você me entregar Eu só queria que o mundo revelasse Como será o meu ser no amanhã Se lá em casa o meu amor é tão grande Porém lá fora você é o meu tchan Eu só queria que o mundo revelasse Como será o meu ser no amanhã Se lá em casa o meu amor é tão grande Porém lá fora você é o meu tchan Porém lá fora você é o meu tchan Porém lá fora você é o meu tchan